no livro de Isaías capítulo 43 no versículo 18 está escrito não fiquem lembrando do que aconteceu no passado esse é o versículo da palavra de Deus para o dia de hoje nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã o nosso encontro diário com Deus mas eu quero primeiramente dar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que sempre estão orando comigo e para você que já faz parte aqui da nossa família você que já é um inscrito ou uma inscrita aqui no nosso canal que Deus abençoe você e um bom dia e você que não é um inscrito eu gostaria de pedir para você antes da oração para você não se esquecer porque se deixa para o final esquece inscreva-se agora aqui no nosso canal aqui abaixo do vídeo tem um botão que está escrito assim inscrever-se clica nele agora e se inscreva aqui no nosso canal a sua inscrição ela é de grande importância porque porque a partir do momento que você se inscreve você está dizendo assim que você deseja orações que você quer que a sua vida mude que você quer que as coisas mudem na sua vida é isso que nós entendemos quando uma pessoa se inscreve e quando você se inscreve nós estaremos aqui orando diariamente para Deus abençoar você inscrever-se é gratuito não custa nada é só clicar no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se e também acione o sininho nós vamos então agora com a nossa oração da manhã e a nossa oração especial da manhã será para que Deus afaste de sua vida todo mal vamos orar fica comigo aqui até o final dessa oração o o Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Que nesse momento nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa manhã Para a nossa oração da manhã especial Na tua palavra o Senhor diz que todos aqueles que te buscam Eles te acham E é isso que nós fazemos diariamente Nós buscamos o Senhor Sabendo que buscando o Senhor Teremos vitórias na nossa vida Buscando o Senhor as portas irão se abrir Buscando o Senhor as coisas irão dar certo meu Pai E o mal será afastado da nossa vida Então eu peço que em nome de Jesus Cristo Nessa manhã Nesse dia O Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos Sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo Sobre a vida deste Que está saindo para o seu trabalho Derrama as tuas bênçãos sobre ele Quando ele colocar os pés No local do seu trabalho Derrama as tuas bênçãos sobre essa pessoa Que estará indo hoje mais um dia Entregando currículos Indo para alguma entrevista Indo para resolver algum problema Indo, meu Deus, buscar alguma resposta Então venha abençoar Que o Senhor esteja com essa pessoa Que o Senhor ilumine os caminhos dela E que o Senhor faça com que tudo venha dar certo No nome de Jesus Cristo Meu Deus Ajuda essa pessoa que está passando por uma luta Ajuda essa pessoa a vencer esse problema Que ela está passando Ajuda essa pessoa, meu Deus A superar essa dificuldade A superar essa situação Que ela está vivendo, meu Deus Em nome de Jesus Cristo Venha dar forças como o Senhor deu para Davi Venha dar inteligência para ela Sabedoria como o Senhor deu para Salomão Venha dar, meu Deus e meu Pai amado A fé que o Senhor deu para Abraão Venha dar o poder para ela vencer o mal O poder para ela superar essas dificuldades Meu Deus Essa pessoa que está desanimada Levanta ela agora, Senhor Que ao terminar essa oração Ela venha seja outra pessoa Ela se torne outra pessoa Esse desânimo, essa fraqueza Esse medo, essa paralisia Desapareça dela Meu Deus Cura também esse que está doente Esse que acabou de sair da cama E já está sentindo dores no corpo Esse que está impossibilitado De viver uma vida normal Cura ele Liberta ele Ajuda ele Manifesta o teu poder Na vida dele E faça, meu Pai O milagre acontecer Meu Deus Que todos aqueles que têm Nos pedido ajuda em oração Que todos eles Sejam visitados Nesse dia Que essa pessoa Que deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários Que também Ela seja visitada E que ela tenha A resposta do Senhor Pois, meu Pai Os nossos olhos Estão voltados para o Senhor A nossa fé A nossa confiança Não está nesse mundo E nem nas pessoas Desse mundo A nossa confiança A nossa fé Está no Senhor Abençoa, meu Deus Essa pessoa Independente da religião dela Porque, meu Pai Todos precisam do Senhor Todos necessitam de Ti Como eu preciso Abençoa aqueles Que nesse dia Fazem aniversário Venha trazer alegria Para eles Venha trazer alegria Para essa pessoa Que hoje Completa mais um ano De vida Esteja com ela agora Nesse próximo ano Que ela tem pela frente Abençoando ela E ajudando ela Nós te pedimos E nós te agradecemos Nessa manhã Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém Agora repita comigo Por favor Meu Deus Em nome de Jesus Eu peço ao Senhor Que as Tuas bênçãos Sejam derramadas Sejam derramadas Sobre a vida Da minha família E sobre a minha vida Neste dia Em nome de Jesus Agora respira fundo Diga graças a Deus Graças a Deus A sua vida A sua família Tudo Está nas mãos de Deus Se vamos confiar nele Escreva aqui Nos comentários Do canal agora O seu pedido De oração Aquela oração Que você quer Que eu faça Em particular Na igreja Por você Escreva aqui E eu vou estar Anotando e orando Ainda hoje Por você Se você está Pela primeira vez Seja muito bem-vindo E peço Para você agora Clicar no botão Abaixo do vídeo E inscrever-se Escreva-se Em nosso canal Junte-se A nós aqui Junte-se A nossa família Da fé Deus vai abençoar Você vai se sentir bem A sua inscrição Ela é muito importante Então se inscreva Em nosso canal Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado Ou avisada Quando colocarmos aqui Novas orações Você que já está inscrito Verifique se o seu sininho Está em ordem Se ele está acionado Porque ele desativa Aí nós colocamos oração E você não é avisado E às vezes é aquela oração Que foi preparada por você E você não recebe o aviso Então verifique se o seu sininho Está acionado Faça isso todos os dias E você que quer agradecer Dá o seu like É a sua forma de você agradecer Aproveite e compartilhe Essa oração agora também Com aqueles que você tem contato E vou deixar mais orações Aparecendo aqui São esses quadros Que irão aparecer Para você ouvir A hora que você quiser Clique nesses quadros Coloque nos seus favoritos E você vai ouvir A hora que você precisar Deus abençoe Tenha bom dia Até a próxima Oração especial Da manhã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto